Então, gente, a nossa receitinha de hoje é um arroz com carne seca delicioso, tá? Bem caprichadinho. Aquele arroz de almoço de domingo, tá bom? Então, pra começar, eu tenho aqui a carne seca. É ponta de agulha essa daqui, tá bom? Já dessalguei, ou seja, eu já deixei aqui na água, já troquei essa água duas vezes. Aí agora aqui na panela de pressão eu tenho uma água novinha, limpinha, então eu vou pegar essa carne e vou colocar aqui, tá? Então essa vai ser a terceira água. Não acredito que precise mais do que isso não, tá? E agora eu vou levar ela pra cozinhar em fogo baixo e quando tiver prontinha eu volto porque a gente vai desfiar ela todinha, tá bom? Então, gente, olha, a carne seca já tá pronta, ficou 35 minutinhos na pressão, tirei a água, deixei esfriar e já desfiei, tá bom? Então ela já tá aqui. Aqui eu tenho um pouquinho de azeite. Vou botar então aqui, ó, a cebola bem picadinha. Então, ó, dei uma refogadinha aqui rapidinho dela no azeite. Vou botar o alho. Vou refogar aqui também. Agora, ó, vou colocar a carne seca aqui. E dar uma refogadinha aqui também nela. E agora eu vou colocar o tomate picadinho. E também dá uma refogadinha aqui. Então, ó, depois de dar uma refogadinha, tá um cheirinho maravilhoso aqui. A gente vai colocar o arroz, que tá só lavado, tá? Ele ainda tá cru, só laver e escorrer. E refogar esse arroz aqui também. Então, olha, tá bem refogadinho. Olha isso, gente. Não tem como isso aqui ficar ruim, não é? Olha que coisa linda. Então, bem refogadinha. Vou colocar a água pra cozinhar esse arroz. A água já tá quente. E vou tampar a panelinha. E agora a gente vai cozinhar até o arroz ficar cozidinho, tá? Al dente. Não deixa o arroz ficar muito mole, não. Então, quando o meu arroz estiver cozidinho, eu volto pra mostrar. Então, ó, nesse momento, antes de tampar, provem o sal, tá bom? Porque a carne seca, ela já é salgada. Se você não tiver de salgado muito, ele já tá salgadinho, não vai precisar colocar. Mas na dúvida, prova. E se precisar, acerta o sal, tá bom? E agora eu vou tampar e deixar cozinhar aqui. Então, gente, olha. Eu apaguei o fogo, porque ele já está sequinho. Olha isso. Então, Luciana, já tá pronto o arroz? Não, porque a melhor parte vem agora, tá? Então, eu vou deixar ele aqui tampadinho em cinco minutinhos. E a gente vai botar numa travessa pra continuar essa receita. Então, gente, olha. Ele tá prontinho. Aí, aqui na travessa, eu vou colocar a metade do arroz. E agora, eu tenho aqui o queijo coalho. Eu comprei aquele queijo coalho que vem no palitinho, que a gente faz churrasco. Então, tirei o palitinho e cortei ele em pedacinhos. Então, agora a gente vai colocar aqui no meio. E vai cobrir com o restante do arroz. E agora a gente vai colocar o restante do queijo. Diz se isso não vai fazer um sucesso na mesa. Claro que vai. E pra finalizar, a gente vai colocar aqui um cheiro verde picadinho. Agora, a gente vai levar ao forno pra dar uma derretidinha nesse queijo. E quando derreter, tá prontinho. Então, gente, olha. Esquentou. Tá prontinho pra servir. Delicioso. Tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um gostei aqui embaixo. Compartilha com os amigos. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho